Música Nomes notáveis hoje na capital paraibana, precisamente no centro histórico na igreja de São Francisco, para acompanhar o casamento de Priscila Lima, filha do ícone Pinto do Acordeon, um patrimônio da música brasileira com o barão da Bélgica, Paul Cronach. Vem comigo! Música 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 Maison Blunel, é aqui que os noivos Paul e Priscila estão recepcionando os convidados. Vamos entrar? Música 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 O deputado estadual Valber Virgulino aqui prestigiando os noivos Priscila e Paul. Deputado, hoje esse casal concretizou uma cerimônia que reuniu pessoas, personalidades da Paraíba. Uma cerimônia muito bonita. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para os noivos. Primeiramente agradecer o convite. É um casamento que movimentou toda a sociedade paraibana. Aqui estão várias personalidades. E casar é sinônimo de renúncia, de respeito mútuo. E ao casal eu desejo felicidade, eu desejo sucesso, eu desejo perseverança que não é fácil, né? É o dia a dia. E acima de tudo, que eles sigam os dítames estabelecidos por Deus, né? Deputado, a Priscila, que é filha do Pinto do Acordeon, um sanfoneiro, um cantor, um ícone da nossa música, da nossa cultura. A Paraíba é que é muito rica em cultura, em talentos. Olha, nós agradecemos a existência de Pinto do Acordeon. Eu, na qualidade de deputado, tive a oportunidade de homenageá-lo em vida. Eu tornei cultura imaterial do estado da Paraíba o patrimônio cultural de Pinto do Acordeon. Então eu fiz parte da história de Pinto do Acordeon, ele em vida. E hoje tenho o prazer de gozar da amizade, do respeito e da consideração de toda a família. E é por isso que eu estou aqui e desejo a você, Paul, a você, Priscila, toda a felicidade do mundo. Agora eu estou aqui com Madalena Figueiredo, essa mulher forte, matriarca dessa família linda, de uma família de artistas, de uma família que contribui para a cultura da Paraíba. Madalena, é um prazer poder falar contigo e eu gostaria de começar lhe perguntando qual a sensação, a emoção de realizar uma cerimônia tão linda hoje, o casamento da Priscila e do Paul aqui em João Pessoa. Muito prazeroso poder contar com os convidados, nossos amigos, com vocês que vieram até aqui para nos prestigiar também, a revista Caras, né? E a você, meu amigo, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo até nós. Me sinto feliz, prazerosa demais e é um motivo de muita alegria. É uma alegria, né? Você ver uma irmã realizando o sonho, todo mundo sabe que o sonho de uma mulher está no altar. e me emocionei, principalmente que eu entrei tocando acordeon, né? Que eu toco acordeon e representando o meu pai. Eu me senti ali um pouquinho a presença do meu pai e eu tenho certeza que ele está muito feliz, não só com a festa, com tudo, mas saber que está todo mundo caminhando e no caminho certo. Falando do seu pai, falando do seu trabalho, conta pra gente um pouco da sua carreira, que é uma carreira de sucesso aqui na Paraíba, no Nordeste, expandindo por todo o Brasil. Exato, é, já vemos assim de composição. Meu pai sempre foi um grande compositor, hoje temos também na família grandes compositores, meu subinho Robson Lima, João Lima, eu também. Hoje já temos músicas gravadas com Gustavo Lima, Xande Avião, Wesley, Gustavo Mioto. Começa aquela música, solteiro não trai, solto. Então, essa música é nossa também. Tem o sucesso do meu pai, neném e mulher. Quer dizer, a gente já vem trabalhando já há muito tempo na música, né? Eu entrei um pouquinho no meio da política, hoje eu sou suplente vereador em João Pessoa, mas assumi a Secretaria de Cultura, estou como Secretário de Cultura em João Pessoa. E, graças a Deus, eu estou, é, claro, almejando coisas maiores, não só na política, mas também na música, que eu não posso deixar pra trás. Muito mais sucesso merecido, com certeza. O que você está achando do nosso programa? Eu fiz uma pausa pra tomar o meu café Igaraçu. A nossa entrevista volta já já, mas agora eu quero que você preste atenção nesse filme. Tchau, 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 tchau. É motivo de muita emoção, né? Na igreja hoje, você estava presente, Salatel, e você presenciou uma emoção, né? Quando meu irmão entrou com aquela sanfona, aquele som daquela sanfona faz lembrar o nosso pai, que é Pinto Acordeon, Pinto Acordeon, que andou muito com Luiz Gonzaga, com Dominguinhos, e faz parte da nossa raiz, do nosso forró. E pra mim hoje, esse casamento da minha irmã é motivo de muita alegria, porque ela merece, é uma pessoa... Às vezes ela me compara com meu pai e eu comparo ela com o papai, de um grande coração, coração aberto, assim, sem pena de nada, Como diz o Matuto, sem pena de nada, e pra mim, eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai hoje não está aqui presente fisicamente, mas espiritualmente está aqui, e eu creio nisso. E pra mim é motivo de muita felicidade. Primeiro, um privilégio ser convidado, um casamento, um matrimônio, e uma festa maravilhosa, muito linda, muito bem organizada. João Pessoa está de parabéns, os noivos estão de parabéns, Bom, com Priscila, com toda a família do meu amigo Cicinho Lima, Dona Madalena, e todos os familiares do Eterno Pinto Acordeon, estão de parabéns, hoje está em festa. Assim, é de suma importância manter essa tradição, manter essa festa, relembrando, assim, toda a sua história da infância até os dias de hoje. Ela vive a vida dela, ela cresceu, evoluiu, mas mantendo a sua essência, a essência da mulher nordestina, né? E isso é muito importante. O Alisson e a Raquel são um casal amigos da Priscila, do Paul. Raquel, deixa também a sua mensagem, o seu recado para os noivos. Pois é, deixo um grande abraço para os noivos. Priscila é uma querida, muito amiga nossa. Então, assim, desejo toda a felicidade do mundo nesse matrimônio, que eles possam realmente aí caminhar juntos e construir um belo futuro. Meu pai, falecido há 26 anos, mas meu pai foi o fundador do São João, junto com Pinto do Acordeon, em Santa Luzia. Em Santa Luzia, Samamedes, São José, Patos. Então, o Zequinha Sanfoneiro, que não seguiu na profissão, diferente de Pinto, que se tornou esse ícone da música nordestina. Então, tem esse passo aí, eu fiquei muito honrado. Quero agradecer a Madalena, aos filhos, o saudoso Pinto do Acordeon, e dizer que fiquei muito honrado com esse convite, porque tem esse laço. Eu fiquei muitos anos em São Paulo, e você sabe que a vida muito corrida em São Paulo, acaba a gente deixando algumas coisas para trás. Mas quis Deus que hoje estivéssemos aqui, comemorando esse momento tão bonito, ímpar, na vida da Priscila, do Pou. E eu estou muito feliz em participar dessa festa. Por muitas vezes, o Pinto do Acordeon visitou a nossa região, não só como amigo, mas também como artista. Nós tivemos a oportunidade de assumir a gestão na cidade de Picos, e naquela ocasião convidamos para conduzir um São João na nossa cidade. E foi um momento muito interessante, de estar ali, reacendendo as raízes do nosso povo paraibano. A minha família é de origem paraibana, já mora no Piauí há muitos anos. E desde então, a gente estreitou esses laços de amizade, que já começou ainda na época dos meus pais. Então, estar aqui hoje, prestigiando a Priscila e o Pou, de forma muito direta, também estar prestigiando a memória do Pinto do Acordeon, e a minha querida amiga Madalena, que com a sua alegria, com o seu entusiasmo, conquista todas as pessoas que têm a oportunidade de conviver com ela. Eu estou muito feliz de representar a minha família, e eu gosto sempre de dizer, o Pinto do Acordeon, ele não é um patrimônio só de Madalena e dos seus filhos, mas é um patrimônio do povo paraibano, especialmente do povo nordestino. Olha, é muita felicidade para o Paul e a Priscila, que são grandes enamorados dos tempos modernos, e espero tudo melhor. E obrigado, Brasil, por essa recepção fantástica, onde é que estamos agora, no momento. A mensagem que eu posso dar aqui é a felicidade a gente encontra em dois minutos, só que esses dois minutos, eles podem ser duas mil horas, ou dois mil dias, ou eternidade. O maior prazer da vida é você encontrar a pessoa querida, e para eles eu desejo que isso seja a eternidade. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Olha só, e vale a pena conhecer também a história, a trajetória desse médico, que é referência em todo o Brasil. De fato, uma festa incrível aqui na Paraíba, reuniu toda a sociedade, personalidades, muitos nomes, e foi uma cerimônia, de fato, indescritível, só você acompanhando para entender a energia desse momento. É isso, eu estou muito impressionado, tanto com a organização, desde a entrada, com todo o ambiente. Eu estou bastante impressionado, eu acho que faz jus a altura do casal, está jus também na altura e a importância do casal. Eu acho que faz jus a altura do casal 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 do casal. Belíssimo show de Valquíria Santos aqui no casamento da Priscila, do Paul. Que festa linda, Valquíria. Pois é, eu fiquei muito agradecida por esse convite da Pri. A festa foi linda, incrível. A galera amou o repertório. Você também amou o repertório nessa Latia. Eu fico feliz demais, né? Cantei sucesso de 20 anos atrás e a galera curtiu pra caramba. Fico muito feliz. Incrível, uma festa maravilhosa. Como disse a Valquíria, é digna de uma baronesa, mas com a tradição nordestina, com músicas que marcaram época e que continuam fazendo muito sucesso, porque o que é bom permanece. Pois é, a galera de 18, 20 anos ainda consome sim a música da Valquíria Santos. E também tem a galera aí de 50, de 60, que também estava curtindo. Então, o repertório agradou a gregos e troianos. Eu fico feliz. Com certeza, é uma festa internacional. Valquíria, e atualmente, fala um pouco dos seus novos projetos, o que é que os seus fãs podem esperar de Valquíria Santos em 2022? Então, lançamos um DVD, Valquíria Única 2, né? Demos esse segmento, com repertório antigo e músicas inéditas. E, graças a Deus, esse DVD está me dando muitas alegrias. Está um sucesso total no YouTube. E eu só tenho que agradecer a Deus. Sucesso sempre. Obrigada, minhas delícias. Um beijo da loira. Gostaram da festa? De fato, um grande encontro de nomes notáveis aqui no casamento do Paul e da Priscila. Personalidades da Política, do Empreendedorismo e do Meio Artístico do Nordeste e do Brasil. Felicidade ao casal. E nós nos encontramos no nosso próximo programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.